Após anunciar terceiro filho de Neymar, modelo se manifesta e nega a situação. Comentário infeliz. Oi gente, tudo bem? Eu tô vindo aqui pra gente encerrar qualquer tipo de assunto relacionado ao que aconteceu hoje pela manhã. Eu acordei com vários prints de algumas pessoas da minha família, de amigos meus. Primeiro de tudo, eu não estou grávida do Neymar, aliás, eu nem conheço, não tenho nenhum tipo de contato, nunca o vi pessoalmente, nem com ele, nem com alguém que seja próximo dele. Esse comentário que surgiu nas páginas de fofoca foi um comentário infeliz de uma pessoa da minha equipe que, em torno de brincadeira devido ao cruzeiro, sei lá, enfim, eu já estou tomando as medidas cabíveis e eu quero dizer a vocês que eu nunca tive nenhum tipo de problema com redes sociais ou com fofocas, com meu nome envolvido em algum tipo. Após afirmar que Neymar seria pai mais uma vez, Jamire Lima, modelo que fez um comentário sobre o assunto, se pronunciou. Em vídeos publicados nos stories do Instagram, a influenciadora digital afirmou que não possui de proximidade com o jogador e não sabe se a informação procede. Jamire Lima, que garantiu que está tomando as medidas cabíveis pelo que ocorreu. Entenda a situação envolvendo o Neymar. Para quem não viu, o burburinho começou quando Jamire deixou um comentário em uma foto em que aparece Mavi, filha do futebolista com Bruna Biancardi. Na mensagem, a modelo elogiou a bebê e disse que logo mais ela iria ganhar um irmãozinho por parte do pai. Diante da fala da influencer, Léo Dias anunciou a situação e chamou a atenção na web. E aí E aí E aí E aí E aí E aí